Vai! Isso é nóis, ôi! Os bravos que souberam sem prioridade Quero o marido e o meu aloço e o seu letal Pode instruir, se não se decidir Vai entregar seu coração, barulho e o outro ali Falando a minha cara, que negócio é do balanço Aquele negócio deve fazer todo o campo Vem, vem, tá, tá, gente Isso é nóis, ôi! No palácio da rede, saltando o vento No pé da parede, só pra dar o movimento Comigo, tu viaja, comigo, tu perde tempo Fazer a rua é fácil, quero vender sentimento No palácio da cama, ôi! No amigo, tu viaja, comigo, tu perde tempo Fazer a rua é fácil, quero vender sentimento Adoce, ôi! Vai! Ai, vai, gostei Quero o seu prioridade Quero a dor inteira, na nossa opção do seu letal Pode instruir, se não se decidir Vai entregar seu coração, brailho e o franço Falando a minha casa, que negócio é do balanço Aquele negócio não tem prazer em todo o canto Lembra, 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 lembra Com a gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O canar, só pra dar o movimento Fazer amor é fácil, quero ver No balanço da rede, só tomando o vento Adoro o movimento, pra mim, tudo viagem Fazer amor é fácil, quero ver Terceiro de medo Os famosos eram do sul Alvin, mais avanços Vem, dobra, deu Vai Do sul, então, vem pra mim Alvin Fire So, you Take a miss Begum Tchau, tchau.